Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista. Hoje, para comentar o resultado da Guararapes, saiu semana passada, teleconferência na sexta-feira, acabei atrasando um pouquinho, estava corrido. Para quem não conhece, o Guararapes é o grupo que é dono da Riachuelo, aquela loja de departamento estilo Renner, estilo Renner porque Renner, em muitos lugares do Brasil, acaba sendo mais popular, especialmente no sul do país. A operação financeira também é forte dela, então, através da Midway, que é uma financeira que está se tornando banco, ela tem ali uma operação financeira bem estruturada. É bem interessante o acompanhamento da tese que a gente veio fazendo, vídeo a vídeo, todos eles aqui na descrição, como de costume, como sempre. A empresa passou por uma virada bem positiva no ano passado, ela fez um erro considerável, calculou mal o nível de estoque, e aí teve toda uma mudança, e no quarto trimestre de 2019, como vocês podem ver pelo vídeo, a gente estava num momento muito positivo, o que nesse momento agora mostra para a gente muito mais que dá para ter uma segurança e uma confiança muito grande na diretoria e na gerência da empresa, na forma como eles tocam o negócio, eles sabem o que estão fazendo, e demonstra bastante que a empresa sabe lidar com a diversidade, o que é super positivo. Os resultados são claramente afetados pelo Covid, e a gente vê isso mais pelo same store sales, a queda de 5,2% year on year, versus o mesmo período do ano passado. Resultado da operação financeira tem uma queda de 46,9% year on year, também versus o primeiro trimestre de 2019, então assim, bem forte a queda. Isso em grande parte, da parte financeira, em grande parte pelo provisionamento para perdas e desconto em renegociação de contrato, e aí falando empréstimo pessoal, falando em cartão reachuelo, e também por causa da dificuldade de recebimento, foi afetado negativamente também por causa da dificuldade de recebimento, eles recebiam grande parte dos pagamentos em loja, e aí foi feito todo um esforço da empresa para justamente poder guiar os clientes para um pagamento online, para pagamentos de outras formas que não envolvessem entrar na loja, e aí isso daí foi normalizado agora mais recentemente em abril, mas durante março ali eles tiveram justamente algumas questões com fechamento de loja em geral. O EBITDA também demonstra uma queda considerável, está 71,3% year on year, a margem vai para 3,6% versus 12,1% do mesmo período do ano passado, então novamente, claramente visível os efeitos do Covid, e o prejuízo líquido que vem de um lucro líquido passa ali para um prejuízo líquido de 41,6 milhões de reais, então é claramente um resultado afetado negativamente por esse choque exógeno de curto prazo negativo que a gente teve recentemente que é o Covid. É só desgraça, Cassandra, você me pergunta? Não, não é, não é por quê? Porque a conjuntura da coisa faz com que o investimento como um todo seja interessante. A gente tinha uma tese baseada em dois pontos principais, o primeiro deles, a empresa estava bem posicionada, então ela estava voltada para a baixa renda, que deveria ter uma melhora considerável na massa salarial, com aumento de emprego que vinha de pouco em pouco, mas vinha paulatinamente melhorando as reformas que acabaram sendo adiadas agora, pelo menos essa é a ideia, para um segundo momento, tendo em vista que agora o foco do legislativo está 100% em questões emergenciais voltadas para segurar a economia nesse choque de curto prazo, e a gente tem justamente uma pausa nesse ponto da tese. Possíveis efeitos de longo prazo incluem a redução da massa salarial desse público que comprava na Rachuelo, tinha ali uma faixa de renda mais baixa, uma parte daquele pessoal deve perder emprego, deve perder renda, deve reduzir renda, e isso acaba afetando o consumo, ou até retirando eles do público-alvo para a Rachuelo no primeiro momento, e ao mesmo tempo a gente tem isso um pouco mitigado pela descida de clientes que estavam em lojas, comprando em lojas, ou adquirindo coisas de um nível um pouco mais alto, e que acabam tendo uma perda também salarial, e acabam indo na direção de eventualmente agora começar a comprar mais na Rachuelo. A gente não tem como qualificar qual vai ser a somatória de quem sai dessa linha e fica mais pobre, e de quem entra nessa linha porque ficou mais pobre, mas de qualquer forma, esse ponto propriamente não me preocupa, a empresa tem mostrado periodicamente e consistentemente que consegue lidar com a diversidade, então isso daí é algo para a gente lidar no médio e longo prazo, mas não é propriamente preocupante. O semestor sales pré-março, ao mesmo tempo que o semestor sales do trimestre como um todo é negativo, o semestor sales pré-março mostra ali que ela estava vindo muito bem operacionalmente, como a gente pode ver pelo gráfico aí na tela, então assim, era um indicativo de que a empresa estava super se encontrando, e aí como segundo ponto da tese a gente tem os drivers de crescimento, o primeiro deles o Banco Midway, que deve virar ali, assim que tiver aprovação do Banco Central, deve virar um banco digital que nasce já com 30 milhões de clientes, então super positivo, deve fazer uma diferença gigantesca na operação da empresa, e é algo que abre um espaço para a empresa se comportar de uma forma completamente diferente daqui para frente, possivelmente inclusive cogita-se a possibilidade de um spin-off, daquilo ali virar um ativo separado, individual, que seria de certa forma positivo para os acionistas, ter a chance de separar os dois, seria ganho de qualquer forma. O segundo ponto, a parceria com a Carders, de artigos infantis, desculpa, que com a moda casa tem ajudado na mitigação dos efeitos do Covid, ainda assim tem reagido de uma forma mais positiva, isso foi comentado na teleconferência, e como ponto principal dos drivers de crescimento, o Omnichannel, que teve um empurrão forte, como em todas as outras operações do Brasil, a gente vê que e-commerce, o uso de loja como hub de distribuição, tudo isso tem sido muito, muito, muito acelerado, porque é basicamente a forma que a gente tem, hoje em dia, de negociar e de manter as operações, especialmente linkadas ao varejo. A gente tem as melhorias que eles estão aplicando na tela, para quem quiser dar um pause, ler ponto a ponto como é que eles estão operando esse Omnichannel, como eu disse, recebeu uma acelerada forte, a capilaridade da Riachuelo, que tem loja em muitos, muitos, muitos municípios, ajuda bastante, e quando a gente olha aqueles municípios, onde elas não, os municípios onde ela não está presente, tirando casos extremos, Amazônia, esse tipo de coisa, a gente tem ali o máximo de distância de uma loja da Riachuelo para o município de 130 quilômetros, o que ajuda nesse last mile, nesse último quilômetro aí, de no máximo duas horas ali de distância de veículo, para uma entrega, de distanciamento ali de tempo logístico, para uma entrega, então isso aí acaba tornando ela, tornando as lojas que estão fechadas, mesmo assim, hubs de distribuição, que são muito interessantes para a operação da empresa, a operação ali de e-commerce ainda está muito vaga, eles ainda não dão muito detalhe, e o que eles comentam é que, e que diga a despassagem super positiva, cresceu as cinco vezes nesse período, do primeiro trimestre, então é fato que teve um estouro, em parte porque era bem inicial ainda antes, e deve aparecer claramente no resultado do segundo trimestre de 2020, então a gente está aguardando aí justamente para ver como é que isso reage no segundo trimestre, mas deve ser algo bem forte para mitigar a operação que veio muito atingida pela questão do Covid. Isso daí casado com a capacidade da empresa de se financiar e de se manter solvente no curto prazo, é muito positivo, e aí como é que a gente vê essa capacidade da empresa de se financiar e se manter solvente no curto prazo? Aproximadamente um bilhão tomados recentemente agora, para justamente ter caixa, para fazer frente a essa possível sugada de liquidez no curto prazo, por causa do choque exógeno, Covid, a gente sabe do que se trata, 200 milhões já estão no caixa, 800 milhões vão aparecer no caixa no segundo trimestre de 2020, porque foram em abril, foram encaixados ali em abril, ela tem tomado várias medidas de redução de consumo de caixa e redução de risco, então ali a gente tem incluso negociação contratual em todas as esferas da companhia, isso daí inclui CEO, diretoria e por aí vai, contratos de locação de loja renegociados, para justamente ver como é que faz com o locador, para que eles possam talvez atrasar um fluxo de caixa, ter um desconto ou qualquer coisa do gênero, para justamente preservar caixa e evitar risco de pressão e dissolvência, suspensão temporária de emissão de cartão, de liberação de empréstimo pessoal e de aumento de renda de crédito, mais um ponto positivo para justamente acalmar o aumento de risco nesse momento, para evitar que aquilo ali atinja o nível que possa ser problemático daqui a pouco, e suspensão dos investimentos que não estão linkados com canal digital, com tecnologia, esses pontos aí só para citar os mais importantes que eu vi. De qualquer forma, essa questão de capex mais voltado para a tecnologia já era uma tendência, daí fica claro quando a gente olha o quadro de capex aí na tela, a diferença year on year, quando a gente olha ali as partes que estão vinculadas à tecnologia e à e-commerce, a gente vê que eles tiveram um crescimento violento do primeiro trimestre de 2019 para o segundo trimestre de 2020, para o primeiro trimestre de 2020, então claramente já era uma tendência que fica acelerada, como a gente comentou antes. A alavancagem não preocupa, a disponibilidade cobre com folga o circulante, e isso daí ainda falta 800 milhões ali no disponibilidade, então não é propriamente problemático, a gente está com um horizonte bem tranquilo aí. A dívida de liquido ebítida é afetada negativamente, mas em grande parte pela queda do ebítida, que é uma questão pontual por causa desse choque de curto prazo, não gera, na minha visão, uma tendência de médio e longo prazo, então para mim não é propriamente problemático. E as perdas financeiras, quando a gente entra ali na questão do cartão Riachuelo, dos empréstimos pessoais, são esperadas em 26%, aquelas perdas ali sobem de 25% alguma coisa para 26% em setembro, quando a gente fala em empréstimo pessoal, e 30% é o esperado para o quarto trimestre de 2020, então para o final do ano. Quando a gente fala do cartão Riachuelo, a gente pensa ali em setembro em 8,7%, de perda, e 10% no final do ano, no quarto trimestre de 2020, é um aumento, é negativo, de certa forma era esperado, não vejo como apocalíptico, então para mim não é propriamente problemático, a gente tem uma tendência de pessoas que operam, dependendo desse tipo de financiamento, de crediário em loja de varejo e tal, eles tendem a ter uma maior seriedade no pagamento daquele tipo de conta, porque geralmente é a única forma que a pessoa tem de se financiar, porque não tem acesso ao sistema financeiro brasileiro e por aí vai, então acaba que esse tipo de coisa, esse tipo de coisa cultural brasileira ajuda o processo como um todo e possivelmente mitiga ali o nível de perda que a empresa poderia vir a ter. E obviamente como último ponto, somando essa questão toda, é o que? o preço, seria meio que a cereja do bolo, a gente vê ali um desconto no preço do ativo de 54%, eu acho descasado com a realidade, por quê? Porque eu acho que é um foco muito grande na árvore do choque inicial, do choque de curto prazo negativo no papel, e não se olha a floresta, que é justamente o potencial dessa empresa, no médio e longo prazo, abrindo uma operação financeira de banco digital com 30 milhões de clientes, segurando as pontas agora e renascendo, renascendo não, mas reiniciando as operações com as lojas abertas daqui a pouco, e com toda uma operação de e-commerce, omni-channel, usando os canais de distribuição como hub, usando as lojas como canal de distribuição, como hub de distribuição, que deve potencializar o crescimento desse ativo, que já vinha bem positivo no quarto trimestre de 2019, violentamente, então assim, para quem prefere, a teoria do Chevette também é uma boa, que eu sempre comento, entre BMW Série 3 custando 400, 500 mil reais, ou um Chevette a 1.500, custo-benefício muito mais do Chevette, que tem um spread de ganho muito maior, uma vez que eu passar para frente, enquanto a BMW me daria um prejuízo, por mais que seja um carro melhor, o ganho no negócio, para mim, é muito mais do Chevette, então aqui eu estou pegando um ativo descontadíssimo, que está em uma situação complicada, mas o preço está descasado da situação que ele está vivendo, especialmente se eu olhar um pouquinho além desse curtíssimo prazo. A minha posição está aqui do lado, vocês podem ver que eu estou tomando um prejúlio considerável nesse período, não estou preocupado com médio e longo prazo, o posicionamento nesse ativo é claramente positivo para mim, quando eu penso longo prazo, novamente, reforço o foco de floresta, não focar na árvore, no curtíssimo prazo, focar na floresta, no como ela vai reagir como um todo, uma vez que a gente saia desse movimento de curto prazo, deve-se aproveitar do momento de terra arrasada, a empresa que é o que? Vários pequenos varejistas vão quebrar, e aí vai abrir espaço, vai abrir market share para a empresa tomar, então eu acho que isso é outro ponto positivo que deve ser visto do ponto de vista da Riachuelo, não positivo para o país como um todo, mas positivo para a Riachuelo, para a operação dela. E eu, se estivesse com caixa, vocês sabem, eu estou 100% tomado, mas se estivesse com caixa, eu estaria fazendo preço médio para baixo, dependendo do quanto esse preço demorar para reagir, é possível que eu tenha um investimento ou outro com uma Ture, e nesse meio tempo eu consiga fazer preço médio para baixo na Riachuelo, acho uma ótima, na Guararapes, acho uma ótima operação de longo prazo, como dito algumas vezes já. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só entra lá, fala comigo, eu sempre respondo direct message, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, só opera com o melhor detalhe, até uma próxima análise.